Comentarista de CSGO suspenso por comentário preconceituoso, Fortnite com concurso de dança, novo mapa em PUBG indo para teste e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Players do lado verde da força, fiquem atentos que novidades estão chegando. O Xbox One X chegou às lojas logo no final de 2017 prometendo muito poder de execução que dentre muitas melhorias permite resolução 4K nativa. E é justamente sobre isso que se trata o trailer divulgado pela Microsoft. No vídeo, temos a empresa informando que jogar no Xbox One X é a melhor opção para os fãs da marca. Lembrando que a Microsoft já vem contando com mais de 10 compatíveis com melhorias para o Xbox One X. É um verdadeiro colírio para os olhos gamers que curtem uns belos gráficos. Fãs de Life's Strange, fiquem atentos que a aventura da franquia continua, pois a Titan Comic revelou que fará uma HQ baseada no jogo. Ele será dividido em 4 partes, expandindo o mundo do jogo ao explorar mais a cidade de Arcadia Bay. Mais detalhes sobre a trama ainda não foram revelados, tampouco sua equipe criativa ou mesmo sua data de lançamento. Lembrando que a Titan Comics já produziu HQs baseadas em Assassin's Creed Origins, Wolfenstein 2 e Sea of Thieves. E logo também sairá uma minissérie baseada em Dark Souls. Será que uma HQ funciona mesmo sem uma interatividade do game? Fica aí um questionamento. Não faz muito tempo que uma gameplay do careca, queridão da Sony, vazou. Mas agora, o OS Underground, programa da própria Sony, no YouTube, mostrou mais 5 minutinhos inéditos do God of War. Assim como foi a gameplay anterior, este também compila diversos trechos do novo título, além de ter alguns comentários da equipe sobre a linguagem dos Trolls. Ele também mostra um pouco mais de exploração, looting, puzzles e até inimigos novos. Fala aí, quem é que está empolgado para encarnar Critus nessa nova aventura, hein? Clara Croft vai receber uma nova aventura, isso não é nenhum segredo. Mas agora, uma palinha a mais foi mostrada para deixar todo mundo sedento para a aventura. Uma arte novinha da nossa querida exploradora saiu e ela parece preparadíssima para dar aquelas chapuletadas das boas, já que ela está com um orco e flecha, um facão, uma pistola e até uma picareta. Com certeza a Lara não está para brincadeira. Lembrando que mais informações sobre o novo game devem sair em 27 de abril. Quem é que está com fome de exploração com a Lara Croft? Eu sei que eu estou. Um dos comentaristas mais conhecidos dentro da comunidade competitiva de Counter-Strike Global Offensive acabou pisando no tomate e foi suspenso pela Twitch. Matthew Sadotsky Trivet estava com seus amigos em uma stream de aniversário quando, enquanto estava jogando PUBG, passou a provocar um de seus amigos soltando um comentário com um termo bem racista. Além do problema do termo, Sadotsky já condenou recentemente Felix XQC Lander pelo uso de um emote conhecido na comunidade exatamente pelo contexto racista. Inclusive, isso fez com que XQC fosse suspenso e tenha saído do Dallas Fuel, que é uma equipe de Overwatch. E como se não bastasse comentário ao ser confrontado pelo termo, Trivet mandou o membro ir para aquele lugar em que o sol não bate. É, Trivet não só picou no tomate, como enfiou também os dois pés na jaca e provavelmente parece que vai ter muita treta em relação a esse cara. Você acha que dança bem? Ou pelo menos faz os movimentos engraçados? Pois eis aí a sua chance de eternizar os seus passos. A Epic Games anunciou que está lançando um desafio chamado Hashtag Boogie Down, sendo que os 100 primeiros colocados receberam prêmios que podem ir desde dinheiro do game a um emote baseado na sua própria dancinha. Para competir, é só gravar um vídeo dançando, postar no Twitter, Facebook ou Instagram com a hashtag Boogie Down até o dia 10 de abril. Os termos dos juízes para fazer as colocações irão ser diversão, originalidade e criatividade. O primeiro lugar receberá 10 mil V-Bucks, uma linda réplica da Boogie Bomb, além, é claro, de ser o astro de um emote em Fortnite. Para saber mais do concurso, acesse o link na descrição do Central Point. E então, bora dançar meu povo! Lembram que PUBG estava com o mapa sendo produzido? Pois então, os testes do cenário irão começar ainda essa semana. A intenção é coletar todos os dados o mais rápido possível para ter um feedback dos usuários, que diferente dos outros conteúdos do título, o mapa apelidado de Savage não estará disponível para todos os players do servidor de testes. Então, para ter acesso, você tente se cadastrar no site na descrição aqui do Central Point, que pode te tornar elegível para receber um código e desbloquear o bendito mapa. Mas lembrando que o número de chaves é limitado, e elas terão início no dia 5 de abril. Pois é, galera, é melhor correr e torcer para conseguir um código para o teste. Enfim, meu povo, para mais duvidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para o Todo Dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!